Continuando aqui no critério territorial ou em razão do local, vamos trabalhar um ponto que eu acho sempre fundamental para a gente entender algumas questões de processo civil que por vezes são simples e às vezes o legislador, até mesmo a doutrina, complica a nossa vida. E essa é uma das hipóteses. Abram, por gentileza, no artigo 47 do Código de Processo Civil. Esse artigo 47, ele traz aí um critério territorial que é o chamado Fórum Rei Citae. Esse critério territorial, ele tem uma peculiaridade interessante. Esse critério, ele deve ser aplicado somente, somente, quando a ação for fundada em direito real sobre bem imóvel. Então, essa regra aqui do artigo 47, ela só vai ser usada para a ação fundada em direito real sobre bem imóvel, que é o foro da situação da coisa ou o foro do local da coisa. Agora, o que eu quero que vocês tenham em mente? Repara só, redação. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Olha o parágrafo primeiro. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. O que eu quero que vocês tenham cuidado aqui nesse parágrafo primeiro? Quero que vocês separem aqui. Vamos lá. O que eu falei para vocês do artigo 47? A ação fundada em direito real sobre bens imóveis. Fechou? Então, a gente vai separar em dois grupos. Se essa ação a qual eu me referi, versar sobre esses temas do parágrafo primeiro, quais sejam? Então, olha só. Se o litígio versar sobre esses temas do parágrafo primeiro, quais sejam? Direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova, enunciação, versar sobre esses temas, a ação tem que ser proposta obrigatoriamente no foro da situação da coisa. Portanto, será um critério absoluto de competência. Esse é o primeiro grupo. O grupo no qual essa ação versa sobre esses temas. Segundo grupo. Quando a ação fundada em direito real sobre imóvel não versar sobre esses temas. Então, se a ação não versar sobre esses temas, reparem que o autor da ação passa a ter opções. E aí façamos o silogismo. A partir do momento que o autor da ação passa a ter opções, o critério deixa de ser absoluto e passa a ser relativo de competência. Então, de novo, o que eu quero que vocês tenham na mente? A ação fundada em direito real sobre bem imóvel pode gerar um critério absoluto de competência ou pode gerar um critério relativo de competência. Quando que vai ser absoluto? Quando que vai ser relativo? A depender da matéria veiculada naquela demanda. Tranquilo? Fechou? Vou repetir para deixar bem claro. Se a matéria for propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras, enunciação de obra nova, você vai para o critério absoluto. Ok? Fora dessas matérias, o critério é relativo. O Fabrício está chatão, está repetitivo. Eu sei, cara, mas aí é uma armadilha clássica que você tem que ter cautela. Fechou? Mais uma observação que eu reputo relevante. Vocês vão agora para o parágrafo 2º desse mesmo artigo 47, porque ele trata de ação possessória sobre bem imóvel. Diz assim, a ação possessória imobiliária proposta, será proposta no foro de situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. Então, olha só o que eu quero que vocês tenham na mente de vocês. O que eu falei antes? Como regra geral, o critério territorial gera para a gente uma competência relativa. Só que aqui estaremos diante de uma hipótese na qual o critério territorial acarretará uma regra absoluta de competência. Então, veja, o critério territorial acarretará uma regra absoluta de competência. Perceberam aqui a singeleza? Então, é essa singeleza que eu quero que você tenha atenção sobre pena de você errar em uma situação como essa. Tudo bem? Fechado? Então, vamos lá. Outro critério em razão do território que é importante vocês vão encontrar no artigo 50 do CPC. Abram lá no artigo 50 do CPC. Olha o que diz o artigo 50. E aí você já remete esse artigo 50 para o artigo 76 76 do Código Civil. Diz assim o artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou de seu assistente próprio. Está falando de capacidade relativa e absoluta. Então, vejam, mais um critério em razão do local. Foro do domicílio do representante ou do assistente. Tranquilo até aqui? Beleza, senhores? Estamos tranquilos mesmo? Então, vamos lá. Seguindo essa linha da ação infácil e incapaz volta um artigo que é o artigo 49 que fala que traz aí uma regra também só que é uma regra que envolve o réu ausente. Diz assim a ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio também competente para arrecadação inventário a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Então, vejam aquilo que eu falei no início todos os critérios territoriais eles partem de quatro exemplos ou é local do ato ou fato domicílio das partes onde vai ser cumprida então, veja você tem sempre que trabalhar local fechou? Por isso que começa lá no 46 com a regra geral e eu vou especializando nessa regra geral tranquilo beleza até aqui vamos agora dentro ainda desse critério territorial vamos trabalhar as chamadas ações fazendárias as chamadas ações fazendárias obviamente que são aquelas ações que envolvem os interesses da fazenda pública as ações que envolvem os interesses da fazenda pública abram por favor no artigo 51 e aqui também tem de certa maneira uma armadilha que pouca gente se atém e eu quero que vocês tenham atenção aqui diz assim o artigo 51 é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja a autora a união parágrafo único se a união for demandada a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda no de situação da coisa ou distrito federal então olha só o que eu quero que vocês tenham em mente aqui essa ação fazendária ela se refere especificamente à união ela se refere especificamente à união federal então o que você vai fazer nas suas anotações você vai separar você vai colocar de um lado quando a união for a autora da ação do outro quando a união for a ré dessa ação tudo bem? então repito união como autora de um lado união como ré do outro no caso da união figurar como autora da ação o foro competente é do domicílio do réu ou seja eu vou lá para a regra geral ao passo que se a união for ré reparem surgirão opções para o autor quais sejam o autor poderá propor ação no foro do seu domicílio no foro de ocorrência do ato ou fato no foro de situação da coisa ou no distrito federal tranquilo? repito isso quando a gente estiver considerando a união aí olha a remissão bacana para você fazer vamos lá no artigo 46 parágrafo quinto artigo 46 parágrafo quinto olha só o que diz o artigo 46 parágrafo quinto a execução fiscal não deixa isso é uma ação fazendária será proposta no foro de domicílio do réu no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado ou seja é o caso da união como autora então lá no artigo 51 puxa uma remissão para o artigo 46 parágrafo quinto porque ele tem uma regra específica ele tem aí uma regra específica para fins de execução fiscal aproveita e puxa uma remissão também para a súmula 58 do STJ súmula 58 do STJ artigo quinto da lei de execução fiscal artigo quinto da lei de execução fiscal e artigo 109 parágrafos primeiro e segundo da constituição artigo 109 parágrafos primeiro e segundo da constituição ok fechado até aqui pois bem vão agora também para o artigo 52 que também trata de ação fazendária só que agora é outro tipo de fazenda que estranha essa frase é outro tipo de fazenda parece que eu estou falando de agricultura mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer diz assim o artigo 52 é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor estado ou DF parágrafo único se estado ou DF for o demandado a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado é claro que aqui capital do respectivo ente federado a gente está falando obviamente do estado do DF a gente sabe como que é a sua conformação de visual mas vamos lá de novo como que a gente vai separar essas ações fazendárias de um lado estado ou DF no polo ativo do outro estado ou DF no polo passivo se o estado ou DF estiverem no polo ativo o foro competente é o do domicílio do réu caso o estado ou DF estejam no polo passivo a ação pode ser proposta no foro do domicílio do autor foro da ocorrência do ato ou fato foro de situação da coisa ou na capital do ente federado portanto o autor da ação possui opções de foro aqui os senhores vão fazer duas remissões que eu reputo importantes a primeira ao artigo quinto da lei de execução fiscal artigo quinto da lei de execução fiscal e súmula 206 do STJ tudo bem então nesse bloco a gente viu dois pontos que são relevantes a possibilidade de um critério territorial gerar competência absoluta e do outro lado nós vimos as regras para as chamadas ações fazendárias regras que são diversas quando a fazenda estiver no polo ativo para quando a fazenda estiver no polo passivo tudo bem meus queridos então no próximo bloco a gente continua